Olá pessoal, tudo bem? O próximo Fórum do Projeto Educação e Saúde vai ocorrer em Caxias, no dia 30 de maio. O projeto é realizado pelo IFMA com o objetivo de formar estudantes e profissionais da saúde na perspectiva do atendimento humanizado. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pela Interreg. Outro destaque é a oitava edição do Seminário de Temática Indígena do IFMA, que vai ser realizado de 8 a 10 de maio no campus Maracanã. O evento propõe reunir estudantes, servidores e comunidade com lideranças indígenas. As inscrições para participar como ouvinte podem ser feitas até o dia 7 de maio pela internet. E um aluno de administração do campus Santinês acaba de lançar o seu segundo livro, o romance O Senhor de Férias, é uma obra de fantasia medieval, que começou a ser escrita em 2012 pelo estudante Chalisson Matias. O livro está disponível no formato e-book no site da Amazon. Para outras notícias, acesse o nosso portal e as redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri